E que é mandar um beijinho, mandar um beijinho. A gente, temos de combinar... Parece um live! Temos de combinar para que querem dizer que vamos olhar. 1, 2, 1, 2, 3 e... O que é que tu queres, Zé? Zé Hortz. Tu que já não sabes de cá ora. De cá ora. Vá. Não faz mal. 1, 2, 3, 4, 5... Não, não fazes direto, cara. A gente, para variar, perde sempre um momento de gravação. E. De manhã cedinho, eu salto do ninho e vou para a paragem. No andolete, à espera do sete, mas não pela viagem. Deu bem que eu não queria, mas um certo dia vi-o passar. E o meu peito a sete, no pico a diletro, voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique, daquele alicate. No modo fernete, o peito é sete, toca a rodate. Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico no sino. Pois o mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira, nesta vida vai. Que triste fadário, e que itinerário tão infeliz. Se eu lhe perguntasse se tem livre base para o peito de alguém. Vá-se-lhe a saber, talvez não lhe tere, o clínico também. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira, nesta vida vai. Mais nada me dá, a pica que fica do sete me dá. Pois na carreira, nesta vida vai. Mais nada me dá, a pica que fica do sete me dá. Mais nada me dá, a pica que fica do sete me dá. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira, nesta vida vai. Mais nada me dá, mais nada me dá. Mais nada me dá, a pica que fica do sete me dá. Mais nada me dá, a pica que fica do sete me dá. Mais nada me dá, a pica que fica do sete me dá. Tchau. 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 Tchau.